Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapawear do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês esse escondidinho aqui ó, de couve-flor, feito numa Crystal Wave em apenas 5 minutos no micro-ondas, tá bom? Mas antes de tudo, quero convidar você, que chegou agora no canal, é novo, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário, tá gente? Essa receita já tá muito gostosa. E eu ensinei passo a passo aqui pra vocês, muito prático, muito gostoso. Vocês podem fazer, deixar numa Crystal Wave, quando for trabalhar, se levar pro trabalho esquentar no micro-ondas. Ou você pode fazer projento, você não precisa fazer no micro-ondas, vocês podem fazer no forno. Gente, é muito gostoso. Agora se vocês quiserem aprender o passo a passo, tá? É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, tá muito bom! Gente, só lembrando, tá? Se vocês fizerem no forno, vocês tem que fazer numa peça, que é um refratário, tá? Ou uma peça da Tapa Air, a Ultra Pro, por exemplo, que vai ao forno. Não pode fazer numa Crystal Wave dentro do forno. Crystal Wave só no micro-ondas, tá bom? Gente, pra adiantar, ó. Eu já cozinhei a couve-flor, que estava no freezer, estava congelado, tá? Então aqui, ó, eu vou amassar. Vou amassar bem aqui. Hoje, eu fiz assim, gente, porque eu precisava de mais prático. Como eu tô gravando vários vídeos hoje, aí eu precisava de algo mais rápido. Mas não tem segredo, eu tirei do freezer, tá? Coloquei uma peça de micro-ondas e levei pra cozinhar em aproximadamente oito minutinhos, tá? Ó. Aí agora, eu vou temperar essa couve-flor, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como eu tempero. Gente, é muito prático, muito fácil. Vou mostrar pra vocês como eu tempero. Vou colocar um pouquinho de queijo ralado. Queijo ralado, ó, tá? Aí vocês temperem a gosto, tá, gente? Queijo ralado. Aí eu vou colocar um pouquinho de tomilho. Na verdade, esse temperinho é porque ela é um pouco sem sabor, né? Sim, aí é só pra agregar um sabor nela. Qual que é demais, né? Não, o tomilho é só pras carnes brancas. Aí eu vou colocar sal. Aqui em casa a gente usa o sal rosa do Himalaia. Pouquinho. Pouquinho. Orégano. Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem, tá, gente? Salsa e cebola. Salsa e cebola. Ó, gente, aqui eu vou colocar umas três adelinhas, assim, de açafrão, tá? Porque aqui em casa a gente não compra açafrão. Como minha mãe plantou, aí nós não compramos, tá? Aí depois a gente vai tirar na hora de comer, só pra dar uma corzinha mesmo, ó. Coloquei o tempero, sim. Que ainda tá secando pra eu fazer o pozinho. É que tá secando, é isso mesmo pra minha mãe fazer o pó. Aí aqui agora eu vou colocar, ó, requeijão. Aí a gosto também, umas duas, três colheres, vai a gosto. Minha colher aqui hoje tá sendo a paparapatê, tá, gente? De medida. Quem faz geralmente essa receita aqui em casa é a minha mãe. Aí hoje eu resolvi trazer essa receita aqui pra vocês. E é muito bom, viu, gente? Eu não sou muito fã de escondidinho, nem de couve-flor. Nossa, fica muito gostoso. Ó. Acho que pode colocar o restante do requeijo. Essa receita você vai sentindo. Eu sei que algumas pessoas vão dizer porque ela não aparece. Já tem um monte de vídeos aqui que eu apareço. Você vai sentindo como você der. Quem quer também pode colocar o alho e a cebola pra refogar e fazer esse processo aí, mexendo lá na panela. Sim, aqui a gente quer mostrar que dá pra fazer tudo numa peça de micro-ondas, né? Lembrando que as peças de micro-ondas também, como as outras da Tapower, elas são polidas com pastas diamantadas e são livres de BPA, que é o bisfenol, né? A substância que ativa a célula cancerígena. Então, vocês podem usar o micro-ondas tranquilamente, tá, gente? Que não tem problema. Tá bem temperadinho. Tá bem temperadinho. Acho que tá bom de tempero, né, mãe? Agora deixa a parte e vai acabar de bater o frango, ó. Vocês estão vendo aí como está, né? Aí, aqui agora, nós vamos fazer o recheio. Que o recheio também é a gosto de vocês, tá? Aqui eu tenho aproximadamente um peito de frango. Acho que não tem tudo isso, né? Dentro da tigela batedeira. Vocês podem temperar a gosto também, tá, gente? Esse frango aqui nosso já estava cozido. Então, nós só colocamos salsa, tempero verde. Aqui eu vou fechar a tampa, ó. Vou tirar o ar. Vou fechar novamente e vou desfiar, tá? Minha mãe já bateu, ó. Que agora eu vou abrir e vamos ver como ficou. Ó. Tá vendo? Bem desfiadinho. Ó, gente. Então, agora, numa Crystal Wave de um litro, tá? Ela está no vitrine e está no PDA. Vocês podem usar maior, né? Dependendo da quantidade que vocês estão fazendo. Aqui, ó, eu dividi ao meio. E o que eu vou fazer? Vou colocar metade da minha couve-flor aqui no fundo, ó. Então, eu vou fazer bem estilo escondidinho mesmo, gente. Como se fosse, por exemplo, com batata, né? E você... É só vocês fazerem aqui com a couve-flor. Lembrando que a couve-flor já foi cozida com alho e cebola, né? Isso mesmo. Já foi cozida com alho e cebola. Então, não precisava de colocar mais, tá? Ó. Esse aqui é o nosso gosto. O açafor a gente vai tirar, viu, gente? Na hora que a gente colocar no prato. Porque não dá pra comer assim, né? Bom, tem gente que come. Eu não sou muito fã, não. Gosto mais assim, temperando a comida mesmo. Coloquei. Vou espalhar bem aqui. Ó. Tá vendo? Nossa, o cheirinho fica muito bom, gente. Sério. E assim, vocês sabem que eu sou super chata pra comer. Eu como isso aqui muito de boa. Aí, aqui agora... Eu vou abrir aqui pra vocês verem. De baixo pra cima, tá? Essa peça aqui é o incentivo semanal, né? Agora do vitrine 9. Aí, pra ficar um pouquinho pior, eu vou dar uma rasgadinha aqui na moçarela. Vocês podem usar o queijo preferido de vocês, tá? Vocês sabem que onde é coco e queijo, gente, tá? É lá, né? Na fila, que eu amo. E o trem, como diz lá em Minas, fica muito bom. Ó. Vamos fazer aqui antes de colocar o frango. Lembrando que o recheio vocês podem fazer do que vocês gostarem, né, gente? Aqui a gente vai fazer de frango, que é o que tem e aqui é o que a gente gosta. Vou colocar aqui, ó, também o frango. Opa. Tem uma colher. Hum, cheirinho tá bom, viu, gente? Pode fazer de carne seca. Sim. Fica uma delícia. De carne moída, com bacon. Vocês podem usar e é o gosto de vocês. Vocês que sabem o gosto melhor. Quiser fazer com azeitona, com palmito. E quem não come carne, pode fazer só com legumes. Sim. É, colocar milho. E agora? Agora você joga um pouquinho de orégano. Um pouquinho de orégano, né, pra dar um ruxinho. Fica muito gostoso, muito bom. É um jeito de comer couve-flor, sem nem sentir que é couve-flor, pra quem não gosta, né? Por exemplo, eu que não sou fã, isso aqui eu como de até... Agora vai colocando devagarzinho, pra o frango não sair do lugar. Aqui nós estamos fazendo em pouca quantidade, né? Por isso... E é só pra mim e pra minha mãe. Por isso que eu estou fazendo numa de um litro. Mas vocês podem fazer em qualquer outra peça, gente. Se vocês quiserem... Ah, eu não quero usar o micro-ondas. Vocês podem fazer no forno também. Sim, o refratário, a peça de vidro. Se nós tivéssemos também aquela da Tapower, a Ultra Pro... A Evelyn tem no enxoval, mas eu não tenho em casa uma Ultra Pro... Também nós já fizemos nessa Ultra Pro aqui. A pequenininha, né? Nessa aqui. Que é uma porção de escondidinho. Individual. Ó. Agora o queijo terminou. Queijo. Aí a gente vai colocar aqui um poquito, poquito, poquito de queijo varolado. Só porque aqui pra dar aquele gostinho. E eu vou colocar agora no micro-ondas. Tá? Vou colocar agora no micro-ondas. Antes eu vou colocar mais uma... Tinha aqui, ó. Uma só, né, mãe? Ó. Vai cobrir com queijo, né? Vou colocar mais uma. Vou cobrir aqui, ó. Onde não tem queijo. Vou dar aquela gratinada. Deliciosa. E agora, aqui em cima, um pouquinho de orégano também. E vou colocar cinco minutos no micro-ondas e eu já volto com o resultado. Sem a tampa, tá, gente? Porque senão vai vazar. Ó, gente. Então, cá. Voltei. Ficou assim, ó. Eu cozei sem a tampa, tá? Eu vou... A gente vai comer. Se sobrar, a gente coloca na geladeira e na hora de esquentar, a gente esquenta com a tampa, tá? Eu não usei a tampa, então a água dela sumiu. Lembrando que vocês podem fazer como? É... Temperar, né? A couve-flor no fogo ou no micro-ondas. Eu fui muito mais prático. Eu só cozei a couve-flor com tempero, né? E depois eu fiz o processo como vocês viram. É... Vocês podem, gente, já deixar ela pronta no refrigerador. E aí, se você trabalha fora, por exemplo... Nossa, a cheirinha tá muito fofinha, olha. O cheirinho tá muito bom. Se vocês trabalham fora, é só vocês levarem e esquentarem no micro-ondas o trabalho de vocês. Ou vocês podem fazer nas travessas menores, nas crystal waves menores, né? Ó, gente, fica uma delícia, viu? E, ó, super enche, viu? Porque a gente já... Quem come presunto também pode colocar presunto, né? Calabresa. Aqui em casa minha mãe não pode comer e eu também não sou tão fã, assim, de presunto. Ai, gente, vamos ver se eu vou conseguir tirar daqui? Gente, com bacon aí seria maravilhoso. Eu acho um pouco arriscado tirar isso daqui, né? E, gente, olha, grudou aqui. Deixa eu tentar fazer aqui o contrário. Sem arriscar... Nossa, olha isso! Hum, ai, não tá nem dando o que eu falar. Gente, ó. Ela fica super... Nossa, eu tentei, gente. Meu Jesus! Gente, eu não sei como vocês conseguem, eu não sei. Olha isso. Olha essa formacinha. Nossa, meu Deus! A alface até ficou com vergonha aqui agora. Gente, sério. É que ele fica tão cremosinho, ó. E se vocês não quiserem também usar o requeijão, vocês podem usar creme de leite também. Se vocês preferirem. Olha isso. E o requeijão da marca preferencial de vocês. Outros queijos também. Outros queijos. Sabores mais fortes. Sim, se você quiser fazer também, tipo, escondidinho e não colocar carne ou frango, você pode usar queijo. Aí, né, é aquele momento assim. Que, gente, eu fico assistindo, eu sigo as blogueiras Maridero, do blog das irmãs. Olha essa fran aqui, ó. Vou tirar ele. E aí, eu assisto quando elas fazem vídeo de receita. Eu fico morrendo quando elas estão experimentando, que eu fico de boca aberta aqui, salivando, com vontade de experimentar. Aí, eu consigo entender o que, assim, vocês passam, sabe? Quando eu tô fazendo vídeo de receita. Gente, sério, ó. Vai, abre a boca aí que eu vou dar um pouquinho pra vocês. Hum, olha que delícia. Gente, sério, muito... Não tá gostoso? Vocês gostaram, ó. Tá quente, né? Olha, chegou a cair aqui, ó. Ai, gente, esse vídeo aqui não tá sendo sacrifício gravar pra vocês, porque eu amo esse escondidinho. E, ó, deixa o like, o comentário, se inscreva no canal. Tô falando enquanto esfria. Se inscreva no canal. A palavrinha mágica de hoje vai ser hashtag água na boca. Comente aí, água na boca, se vocês querem água na boca. Tá, ó. Hum, hum, hum. Gente, tá muito bom. Hum, sério. Hum, 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 hum. Sabe, o frango... Come alface, Evelyn. Não, alface depois. O frango bem temperadinho. Assim, ó. Eu não sei dizer, tá bem cremosinho, sabe? O recheio do frango. Hum, minha mãe tá salivando aqui. Minha mãe tá salivando gravando vídeo pra vocês, gente. Dá pra acabar falando esse vídeo? Tá bom? Muito, muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Ó, um vídeo. Eu tô até falando errado. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Música 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 E aí